Mas se hoje é plantão mandado e o bonde cai pra pista No Florestinha sua moleque especialista Parar de ondinha, vamos meter a cara Porque o Bolt tá querendo comprar arma Subiu um burro, murador de meia-truz Os menorzinhos lá no rádio, tudo tudo E o do mar, jogou os bico na pista É a tropa do Florestinha no estilo terrorista E os alemão tenta, aqui nós te sacode Porque o choque te rasga de rock É um tiro na cabeça, e é certa morte Não tenta não, porque aqui a firme é forte Onde quis colachar, e os alemão treme A bala voa firme, pra cima desses verme Aqui o chicote estrala, e os amigo não brinca O mano do Tim comendo a ponto trinta E o galego tá portando a ponto trinta O mano janta tá portando a ponto trinta E o morador tá portando a ponto trinta E o do mal, tá portando a ponto trinta E a tropa do Florestinha que já tem a ponto trinta E a tropa do Florestinha que já tem a ponto trinta Ô lili, ô lili, ô lili, ô lili, ô lili, ô lili A tropa do Florestinha vai fluir a liberdade No meu, pro meu, mano, o Boat vai fluir a liberdade Vai cair, cadê a velha? Aqui no Florestinha os menor troca que aplica O menor louco tipo terrorista Vendendo a pampa preparado para o carro A qualquer toque lá do mano E o bolte voltou Os criatos que mandou o recado Se vir mandado é falar calho A sua vida de bloco aqui na boca Então demorou Cheio de carga se eles viram Vamos dar tiro É só tu subir no morro Os menor tão espalhado Em qualquer boca que tu for Encontra um baseado Os menor vão tá de bolsa De muximim e rádio Escutando proibidão Vendendo pra caralho No Florestinha eles tamão sacodeia Se vir mandado é rajadão de bloqueia Rolando mato ele veio e rolou, tirou O namorador deu uma rajada Os menor aplico No Florestinha eles tamão sacodeia Se vir mandado é rajadão de bloqueia Rolando mato eles veio e rolou, tirou Quando o do mal deu uma rajada os menor aplico Quando o choque deu uma rajada os menor aplico Quando o galego deu rajada os menor aplico Quando o jota deu uma rajada os menor aplico É ligado, é ligado O monte pesadão que tá na pista Nós é o terror dos policia Os vapos já quer traficar Mas se é pra nós formar na boca Nessa tal da vida louca É a tropa do Florestinha tá ligado É nós que tá Manda um rajadão nos alemão Pentão de tripa que se é comando vermelho Essa é a nossa família E se os cana tentar entrar Nós joga a bomba e os cana corre Porque sabe que explode como explode Eles peitam em subir E por um explodiu Matou os cana da civil Os cana da viatura foi pra puta E pariu Mas explodiu Foi uma rajada de golpe E o vapor que tava com a pistola de Robocop Iai ai 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 Brotou na florestinha nós capotas Ai 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 PM Ui ai 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 Brotou na florestinha nós capotas Acordei pra fumar um do Bec Me dá um tapa no do Verdinho Esse Bec me deixou chapado Roses puxado igual Japonezinho Já botei na XREA E fui dar um role na favela Vi que tá tudo monitorado Altos e baixos becos e Viela Já passei a visão no ratinho, nossa R não passa nada No avão, tá tudo bem, com florestinha da faixa de gaza As novinha fica comentando, e quer colar com nós, quer criar Sabe que a tropa é rica, o que ela quiser é o bom de patrocina Então passa a respeitar, com seus bicos tão alinhados Sem esculaches, sem opressão, vocês vão ser respeitados Os amigos que se foram, nunca vou me esquecer Vocês vão ser lembranças eternas pelo seu dia Vocês vão ser lembranças eternas pelo seu dia Vocês vão ser lembranças Chofa do Ponte 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 Chofa do Ponte